A polícia encontra veículos roubados numa oficina mecânica desativada que fica no Jardim Guadalupe, na cidade de Sorocaba. O pessoal chegou lá e falou, mas o que esses carros roubados estão fazendo aqui? É capaz do camarada lá na oficina. Falou, não sei, apareceram. Como é que foi esse negócio? Vamos ver o que aconteceu lá em Sorocaba. Os dois carros furtados foram encontrados nesta oficina desativada que fica na zona norte de Sorocaba. Além dos veículos, a polícia também encontrou pias, vasos sanitários e 240 caixas de desodorantes. Quem acompanhou toda essa operação foi o soldado Santana. Soldado, como que vocês chegaram aqui até o local? A gente se encontrava de posse do relatório do Disque 181 e estava averiguando o local. Deparamos com um cidadão que foi detido tentando abrir a porta. Com a presença da viatura, ele tentou evadir-se num veículo Peugeot preto. E conseguimos abordar ele num bairro próximo, com o apoio de outras viaturas. Retornamos ao local e ele estava de posse da chave da oficina mecânica. Adentramos no interior da oficina e deparamos com os dois veículos. Ao verificar o chassi e o motor, foi constatado que o veículo é produto de furto. Um por Sorocaba e um por Votorantim. Agora e esses outros produtos encontrados aqui, como os pias, desodorantes, possivelmente é fruto de furto também? Possivelmente sim. A gente vai conduzir todos os dados e os objetos para a delegacia do Plantão Norte, para o delegado averiguar a situação dos objetos. Também foram encontradas algumas madeiras no local. Agora, já se sabe se aqui funcionava alguma coisa, se era alugado, se petecia a alguém, ou tudo isso ainda vai ser investigado? Ele nada disse, a pessoa que está detida nada disse sobre o local. E compareceu o advogado dele no local e orientou ele somente de pôr em juízo. Porque possivelmente pode existir uma quadrilha. Possivelmente sim, possivelmente sim. E o que vai ser feito com esse indivíduo? Ele vai ser conduzido ao Plantão Norte e para o delegado de Plantão ele tomar as providências. E vai ser preso? Possivelmente sim, por receptação. Receptação é crime, né? Não por acaso esses veículos estavam nessa oficina, né? Como é que tem? Ah, tem um veículo furtado, um está lá com o registro da polícia como tendo sido furtado, e o outro também. Então, espera aí, isso aqui está na cara, que é um desmanche. E a polícia conseguiu descobrir esse local graças a uma denúncia anônima. A gente viu o policial dizendo ali que foi feita uma comunicação por meio do 181. Se você está sabendo de alguma coisa errada, não titubeie, não fique com medo. Ah, mas será que vão descobrir que fui eu? Não! A polícia trata no maior sigilo toda e qualquer denúncia recebida. 190 ou 181. Olha aí, graças a uma denúncia, um provável desmanche acabou sendo desmontado pelos policiais militares que descobriram no local esses dois veículos com registro de furto. E um monte de mercadoria, hein? Se checar também é capaz de ter cabelo no ovo dessas mercadorias aí. Ah, mas tem, hein? Como é que aparece madeira, um monte de coisa encaixotada aí na material de construção. Se não tem nota fiscal, né? Da onde que veio isso tudo? De onde é que veio? A gente está mostrando aí para você, então, trazendo as informações direto de Sorocaba sobre um local aí que muito provavelmente funcionaria como uma área em que bandidos usavam para dar uma esfriada, né? Colocavam o carro escondido por ali até esperar esfriar um pouco a procura, descarregavam muito provavelmente também produtos de materiais de construção que não devem ter uma origem ilícita. Você está vendo aí o nosso trabalho de jornalismo trazendo a informação de Sorocaba também aqui no Balanço Geral.